Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal Miriam Artes Sem Crochê. Pra quem não me conhece, eu sou a Miriam Lima, e hoje vou estar trazendo pra vocês a videoaula desse suplá. Olha que maravilhoso, pessoal! Eu confeccionei ele no fio 85% algodão, e esse eu confeccionei no fio 100% algodão. Vocês podem ver que nos dois fios ele fica maravilhoso, tá, gente? Eles ficaram medindo, pessoal, 38 centímetros de diâmetro. Eu coloquei o nome, pessoal, desse suplá de jardim de tulipas, tá? Porque, olha, a florzinha é uma tulipinha, formato de uma tulipinha. Eu estou fazendo uma coleção de peças com esse bico, já tenho a a videoaula do tapete, de tapete com esse bico aqui no canal. Agora, vai ter a videoaula de suplá, e posteriormente, eu vou estar trazendo as outras peças aqui pro canal, tá certo? Quero fazer caminho de mesa, jogo americano retangular, vai ficar lindas as peças. E vou estar trazendo pra vocês, tudo pra vocês aqui no canal. Então, já peço que quem gosta desse tipo de conteúdo, gente, já deixa seu like. E quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Tem muitas, muitas novidades chegando. Então, curte aí, não custa nada de graça, tá, pessoal? E ajuda muito no engajamento do canal. Assim, o YouTube vai entender que vocês estão gostando do meu conteúdo e vai estar recomendando pra mais gente. Tá certo? Conto com vocês. Aqui, ó, nesse daqui, eu usei fio 85% algodão, tá, gente? Barbante normal. Olha. Fica lindo. E nesse daqui, eu usei o fio 100% algodão, como eu já disse pra vocês. Ele fica com aspecto mais encorpado, tá, pessoal? Mas os dois ficaram com a mesma medida. Olha que lindo. lindo. Eu, particularmente, adoro rosa. Eu acho uma cor muito delicada. Acho lindo, lindo, lindo. Tá, gente? Nos dois, eu usei agulha 3,5. Eu vou deixar a numeração das cores de cada um na descrição do vídeo, tá? Ele é bem facinho de fazer, tá, gente? Bem rapidinho. Então, vamos lá? Bora lá pra nossa videoaula? Vamos lá, dar início ao nosso suplá. Venho aqui, faço a laçadinha inicial, vou fazer aqui um total de seis correntinhas. Feito as seis correntinhas, vocês vão fechar com ponto baixíssimo aqui, ó. Na primeira correntinha, formando um círculo. Vamos subir aqui com três correntes. Pra dar a altura de um ponto alto. E vamos fazer aqui dentro desse círculo um total de 12 pontos altos, contando com as correntes iniciais, tá? Dois. Terminei aqui os 12 pontos altos, vou fechar com ponto baixíssimo aqui, ó. Nesse primeiro pontinho aqui, tá, gente? Nós vamos pular essas correntes iniciais, vamos vir aqui, ó. Nesse primeiro pontinho bem apertadinho, tá, pessoal? Pra não ficar marcado aqui a emenda. E faço ponto baixíssimo. Subo com duas correntinhas agora. A partir daqui, a gente sempre vai subir com duas correntinhas no início, tá? E essas duas correntinhas sempre vão valer como se fosse um ponto alto. Correto? Vou fazer um ponto alto aqui, ó, no mesmo espaço. Totalizando dois com as correntinhas iniciais. Agora, nós vamos dobrar a quantidade de pontos, tá? Nós vamos fazer dois pontos altos em cada ponto de base. Ou seja, nesta carreira, nós vamos ter o total de 24 pontos. Olha, gente, finalizei a minha segunda carreira, tá? Você sempre confere pra ver se tem o total de pontos certinho, tá certo? Aqui nesta carreira, eu tenho um total de 24 pontos. Agora, eu vou fechar com um ponto baixíssimo aqui, ó. Nesse primeiro ponto, vamos pular as correntinhas iniciais. E vamos vir aqui, ó, no primeiro ponto e fechar com um ponto baixíssimo. Bem apertadinho, tá, pessoal? Vamos subir aqui com duas correntes, que faz a vez de um ponto alto. E vamos voltar no mesmo espaço com ponto alto. Tá? Tenho aqui o meu primeiro aumento. Vou fazer aqui um ponto sozinho no próximo ponto de base. E no próximo ponto alto, vou fazer o meu segundo aumento. Dois pontos altos juntos, no mesmo espaço. Olha, entre um aumento e outro, eu vou ter um ponto alto sozinho. Venho aqui, ó, no próximo ponto de base, faço um ponto alto. No próximo, faço outro aumento. Dois pontos altos juntos. Tá, gente? Bem facinho, desta forma aqui, tá? Aqui, ó, pessoal, vamos finalizar a terceira carreira juntos. Vou fazer aqui, ó, um ponto alto aqui, tá? Vou terminar esta carreira com um ponto alto sozinho. Olha, tem um aumento aqui, outro aqui, fiquei com um ponto alto sozinho entre eles. Vou fechar com um ponto baixíssimo aqui, ó. Terminei esta carreira com um total de 36 pontos altos. Vamos para a nossa quarta carreira. Vamos subir com duas correntinhas, tá? Que faz a vez de um ponto alto. E vamos voltar no mesmo espaço com um ponto alto. Nós sempre vamos iniciar a carreira com um aumento. Ou seja, com dois pontos no mesmo espaço. Vamos fazer aqui dois pontos altos seguidos. Um, dois, e no próximo ponto alto, o meu segundo aumento desta carreira. Mais dois pontos altos seguidos. No próximo ponto alto de base, vou fazer o meu terceiro aumento. E assim por diante, tá, pessoal? Nesta carreira aqui, nós vamos sempre ter dois pontos altos sozinhos entre um aumento e outro. Tá, gente? É bem facinho de fazer. É somente ponto alto sobre ponto alto e aumento sobre aumento. Vocês irão trabalhar dessa mesma forma. Sendo ponto alto sobre ponto alto e aumento sobre aumento por dez carreiras. Quando fechar o total de dez carreiras, eu vou retornar com vocês. Correto? Ao final das dez carreiras, vocês terão que ter entre um aumento e outro, um total de oito pontos altos sozinhos. Tá certo? Eu já tenho uma base adiantada aqui, ó. Olha. Essa daqui eu estou fazendo com barbante cru. Olha, tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez carreiras. Olha, a minha emenda ficou bem fechadinha, ó. Quase nem aparece onde que tá a emenda. Tá certo? Só fazer bem apertadinho que ela fica imperceptível. Ao final desta, da décima carreira aqui, nós vamos ter um total de cento e vinte pontos. Tá? Vamos vir aqui, ó. Fechar com ponto baixíssimo aqui, ó. Desta forma aqui. Faço uma correntinha e volto aqui, ó, no mesmo espaço. Com ponto baixo. Venho no próximo ponto aqui, faço ponto baixo. Venho no próximo ponto, ponto baixo. Vou ter três pontos baixos seguidos aqui. Vou fazer um total de sete correntinhas. Três, quatro, cinco, seis, sete. Venho aqui, ó. Vou pular cinco pontos de base. Um, dois, três, quatro, cinco. Venho no meu sexto ponto e faço ponto baixo. Faço aqui três pontos baixos seguidos. Desta forma aqui, ó. Faço sete correntes. Sete. Pulo cinco pontos de base. Um, dois, três, quatro, cinco. Venho no sexto, faço ponto baixo. No próximo ponto baixo. E no próximo ponto baixo. Tá, gente? É somente esta sequência até o final. Vai dar bem certinho aqui, tá? Eu vou ficar com um total de quinze alcinhas aqui. Finalizei as minhas alcinhas aqui, gente. Olha. Fechei com ponto baixíssimo aqui, ó. Vou fazer uma correntinha e vou vir aqui, ó. Nesse ponto baixo aqui do meio, ó. E vou pegar por baixo aqui, ó. Por baixo dele. Venho aqui e faço um ponto baixo em relevo. Vou fazer aqui dentro da minha alcinha um total de sete pontos altos. Um, dois, três, sete. Faço uma correntinha e torno a fazer mais sete pontos altos aqui. Olha, desta forma aqui. Venho aqui, ó. Do ponto baixo do meio. Pego aqui, ó. Por baixo dele. E faço um ponto baixo em relevo. Na próxima alcinha, novamente. Vou repetir os sete pontos altos. Vou fazer uma correntinha e mais sete pontos altos. Tá, gente? É só repetição. É somente esta sequência até o final. Em todas as alcinhas terão que ter um total de quatorze pontos altos separados por uma correntinha. Vou finalizar com vocês a carreira aqui. Vou cortar aqui o fio. Venho aqui. Vou puxar esse fio aqui pra trás. Puxo ele aqui, ó. Por dentro do último ponto. E faço um nozinho aqui. Depois só escondo o fio aqui por dentro. Vou fazer só um nozinho aqui pra trabalhar. Olha. Tá ficando assim o meu trabalho. Agora, eu vou vir com esse verde mesclado aqui, ó, gente. Venho aqui. Faço o meu nozinho inicial. Aqui, ó. Vou iniciar aqui atrás de qualquer... Arquinho aqui, tá? Vamos vir aqui, ó. Nesse pontinho baixo aqui do meio, nós vamos trabalhar sobre ele, tá? Aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Essa alcinha aqui. Vou fazer aqui um ponto baixo seguido de uma corrente. Vou fazer aqui mais dois meio ponto, tá? Somente pela metade. Desta forma aqui, ó. Agora, eu fecho tudo de uma vez. Faço aqui três correntinhas. E vou fazer, novamente, três pontos altos fechados juntos. Faço a outra metade. E agora, fecho os três juntos. Desta forma aqui, ó. Faço aqui um total de cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vamos fechar com ponto baixo aqui, ó. Bem no meinho aqui, ó. Do arquinho, tá? Bem aqui no meinho. Vamos fazer ponto baixo. Cinco correntes novamente. A partir daqui, é só repetição, tá, gente? Um, dois, três, quatro, cinco. Venho aqui, ó. Do pontinho do meio. E faço... Opa. E faço três pontos altos fechados juntos. Três correntinhas. E novamente, no mesmo espaço, três pontos altos fechados juntos. Desta forma aqui, tá? Repito as cinco correntes. E prendo com ponto baixo aqui, ó. Bem no meinho aqui, ó. Tá, gente? É somente esta repetição até o final, por todo o trabalho. Já finalizei a parte verde. Aqui, ó. Já fiz o meu nozinho. Depois, eu só escondo o fio. Agora, eu vou vir com esse vermelho aqui pra fazer as tulipas, tá? Ele é o barroco multicolo. Ele tem um brilho dourado. Ele é com brilho dourado. Já fiz o nozinho inicial. Vamos começar aqui, ó. Bem aqui, ó. Na pontinha aqui, ó. Naquela correntinha que nós fizemos entre os pontos altos. Coloca a agulha aqui e pega e já prende aqui, ó. Esse ponto aqui, ó. Esse ponto baixo aqui detrás, tá? Desta forma aqui, ó. Fazendo um ponto baixo. Vou fazer aqui, ó, nessa alcinha aqui de cinco correntes. Um total de cinco pontos baixos. Três. Quatro. Cinco. Faço aqui duas correntinhas. Vamos fazer um total de seis pontos altos aqui dentro, tá? Nessa alcinha aqui de três correntes. Tira a agulha daqui e venho aqui, ó. Nesse primeiro ponto alto aqui, ó. E puxa esse fio. Bem apertadinho, tá, gente? Faz uma correntinha pra travar o fio. Faz aqui mais três correntinhas. E vamos prender com ponto baixo aqui, ó. Bem no meinho aqui, ó. Nesse espacinho que tem aqui. No meio da tulipa. Três correntinhas novamente. Prende com ponto baixo. Três correntinhas. E prende com ponto baixo. Olha. Fica bem o formato de uma tulipa. Faz duas correntes. E torna a repetir os cinco pontos baixos aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Vem aqui, ó. Naquela correntinha. E vamos fazer um ponto baixo prendendo aqui, ó. Esse ponto baixo aqui de trás. Olha, gente. Vai ficar assim, ó. Desta forma. Olha que lindo. Fazer mais uma vez com vocês. Cinco pontos baixos. Duas correntes. Seis pontos altos aqui dentro. Um. Seis. Venho aqui, ó. No primeiro ponto alto. E puxo aqui, ó. Puxo esse fio. Bem apertadinho. Faz uma correntinha pra trabalhar. Subo com três correntinhas. Volto aqui, ó. Nesse espacinho. E faço ponto baixo. Três correntinhas. Volta com ponto baixo. Três correntinhas. E volta com ponto baixo. Faz duas correntes. E vamos repetir os cinco pontos baixos aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Venho aqui, ó. Coloco a agulha aqui. E faço ponto baixo. Olha, gente. Vai ficar assim, ó. Desta forma aqui, ó. Olha que lindo. Fica uma graça, ó. Tá? É só repetição. Aqui, ó, pessoal. Voltei com o meu suplá prontinho. Olha que maravilhoso que ele ficou. Tá, pessoal? Então, era isso que eu tinha pra passar pra vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha de hoje. E aguardo vocês nas próximas videoaulas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.